Te diz-te-me uma laranja, meu pai não tem laranjal Te diz-te-me uma laranja, meu pai não tem laranjal Se queres um mal doce, vai à porta do meu quintal Se queres um limão doce, vai à porta do meu quintal Te diz-te-me uma laranja, meu pai não tem laranja Eu eraeffective, minha23, eu me ganho de pegar Eu era inmune, minha23, eu me ganho de armar A minha alma em cada céu Pela ver a minha mente feia Por tudo o meu coração Pela ver a minha mente feia Por tudo o meu coração Pela ver a minha mente feia Por tudo o meu coração Pela ver a minha mente feia Pela ver a minha mente feia Pela ver a minha mente feia Amém.